Fala galera do canal, tudo bem? O Palmeiras recebe nesta quinta-feira 28, o Novo Horizontino, no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão. O Alviverde tentará chegar à sua quarta final seguida no torneio regional. O vencedor dessa partida terá o Santos na grande decisão. Atual bicampeão da competição, o Palmeiras tentará o tricampeonato do torneio regional que não vem desde os anos 90. Para isso, Abel Ferreira contará com os retornos do trio Richard Rios, Murilo e Hendrick, que estavam servindo as seleções do Brasil e da Colômbia na data FIFA. Com isso, Abel Ferreira deverá mandar a campo o que tem de melhor para o duelo contra o Tigre, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piqueires, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, Hendrick e Flaco Lopes. Se a torcida do Palmeiras, que triplicou o número de sócio torcedor devido ao alto número de títulos conquistados e hoje o Verdão acumula mais de 176 mil sócios ativos, quer ver o time ser campeão paulista três vezes consecutivas, Abel e Hendrick têm motivos para fazerem isso acontecer. O português tem nove títulos conquistados pelo Palmeiras e se erguer a taça de campeão no próximo domingo 7, se tornará o treinador mais vencedor da história do clube até aqui. Já no caso de Hendrick, o paulistão será o último título que o camisa 9 poderá vencer com o Palmeiras em sua primeira passagem. O jovem de 17 anos que brilhou nos amistosos da seleção foi vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros e se despedirá do grupo no início de junho antes da Copa América. A Abel e companhia sentirão muita falta do seu camisa 9. O treinador, no início do ano inclusive, já pediu a Leila a chegada de um novo artilheiro, mesmo com Flaco Lopes em grande fase e a Rony sendo um bom substituto para o setor. A Abel gostaria de um atacante mais experiente. William José e Diego Costa foram alvos, mas as tratativas não avançaram. Agora, o comandante junto com a diretoria mudaram os planos para o segundo semestre. Palmeiras de olho em substituto de Hendrick no mercado sul-americano. A ideia do Alviverde é voltar com a filosofia de buscar atletas jovens e também que tenham as características de Hendrick. Por isso, Anderson Barros voltou a olhar o mercado sul-americano como opção. Vale ressaltar que agora, os times podem ter até nove estrangeiros. Alguns nomes já estão na mira do diretor palmeirense para o ataque. Como a janela só abre em julho, o diretor terá três meses para poder escolher o nome que Abel quiser e negociar com o clube que tem os direitos do jogador para trazê-lo à academia de futebol. Além de um camisa 9, o Palmeiras também demonstra interesse no atacante paraguaio do Taleres, Ramon Sosa, que está avaliado pelo portal Transfermark em 8 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais na cotação atual. O profissional também desperta o interesse do Flamengo, que trabalha nos bastidores para dar chapéu no Alviverde. Na última janela de transferências, o Palmeiras fez cinco contratações para Abel Ferreira, o volante Aníbal Moreno, o meio-campista Rômulo, os atacantes Lázaro e Bruno Rodrigues e o lateral-esquerdo Caio Paulista. A partida entre Palmeiras x Novo Horizontino terá transmissão ao vivo pelo site do Bolavip Brasil a partir das 20h05, com atualizações desde o pré-jogo e últimas notícias do evento. Então galera eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou.